Música New Generation, levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a todos os que tem sede. Esteja atento a ministração da Palavra de Deus preparada para o seu crescimento espiritual. Senhor, eu sei que eu preciso de ir em Tua casa e Te adorar. Senhor, eu sei que necessito buscar Tua presença e eu sei que vou Te encontrar. Outra vez. Senhor, eu sei que eu preciso de ir em Tua casa e Te adorar. Senhor, eu sei que necessito buscar Tua presença e eu sei que vou Te encontrar. Aí, quando disseram, vamos a casa com o Senhor. De Tua canção eu me entrego olhando para o Aulê. Senhor, eu quero é Te exaltar. Senhor, eu quero é Te louvar. Senhor, em Teus pés eu quero me prostar e Te adorar. Senhor, Senhor, eu quero é Te exaltar. Senhor, Senhor, o que eu quero é Te louvar. Senhor, em Teus pés eu quero me prostar e Te adorar. Senhor, Senhor. Senhor, eu quero é Te louvar. Senhor, eu sei que eu preciso de ir em Tua casa e Te adorar. Senhor, eu sei que necessito buscar Tua presença e eu sei que vou Te encontrar. Senhor, amém. Senhor, eu sei que não puder. Senhor, eu sei que não puder. Senhor, o que eu quero é Te exaltar. Senhor, o que eu quero é Te louvar. Senhor, em Teus pés eu quero me prostar E te adorar, Senhor Senhor, o que eu quero é te exaltar Senhor, o que eu quero é te louvar Senhor, em Deus mais eu quero me prostar E te adorar, Senhor Senhor, o que eu quero é te exaltar Senhor, o que eu quero é te louvar Senhor, em Teus pés eu quero me prostrar E Te adorar, Senhor Senhor, o que eu quero é Te exaltar Senhor, o que eu quero é Te louvar Senhor, em Teus pés eu quero me prostrar E Te adorar, Senhor New Generation, levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a todos os que têm sede Esteja atento à ministração da Palavra de Deus preparada para o seu crescimento espiritual Eu entendo que Jesus, Ele disse Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a todos Abençoe seu coração aí, onde você estiver Amém? Todos vocês estão aqui pela primeira vez Que Deus os abençoe também, né? Que você se sinta bem no nosso meio E que quando você sair deste lugar Que você saia satisfeito da presença de Deus E não da presença de Deus Que você saia deste lugar satisfeito com Deus E não da presença de Deus E não saia da presença de Deus Amém? Às vezes tem umas coisas assim que são meio Exatamente, traduzir, né? Mas a gente A gente vai chegando lá Em nome de Jesus Amém? Que Deus abençoe o coração de vocês Vamos fazer uma oração Uma vez mais Pode ficar sentados mesmo Basta curvar a sua cabeça Fechar os seus olhos Vamos orar Pai, eu te louvo nessa noite Porque tu és bom A tua misericórdia é para sempre As tuas misericórdias são novas Cada manhã, Senhor Se não fosse por ti Hoje não estaríamos em pé Porque nós não somos nada Nós não merecemos nada Porque tudo é pela tua graça E por isso nós te pedimos A tua graça Nessa noite Que o teu Espírito Santo, Senhor Venha falar através da nossa boca Deus prepara o nosso coração Para receber a tua palavra Que o teu Espírito esteja neste lugar Que os teus anjos ministradores Possa, Senhor, estar caminhando O Deus ao nosso lado E trazendo paz Aquele que precisa de paz Trazendo alegria Aquele que está triste Trazendo cura Aquele que precisa de ser curado Tanto na alma Como no corpo Muito obrigado, Senhor Em nome de Jesus Nós repreendemos Toda interferência maligna Para que a palavra do Senhor Encontre livre acesso Nos corações Em nome de Jesus Amém Amém Se você Nunca leu esse versículo Gostaria que você Nunca mais esquecesse Esse versículo Mas eu duvido Que Eu acredito que Poucos não tenham visto Esse versículo Isaías 64 Versículo 4 Nós vamos ler Dois textos Amém Não Nós vamos ler Dois textos Um aqui em Isaías Depois nós vamos Para a segunda crônica E aqui em Isaías Nós vamos ler Sim, dois versículos Eu quero que você veja Que Eu poderia ler Vários versículos Da Bíblia hoje Que falam a mesma coisa E é muito interessante Eu quero que você Guarde na sua mente No seu coração Porque muita gente Não sabe que a Bíblia Ela antes não era Assim Todos esses livros Juntos Como são hoje E desde o tempo Em que a Bíblia Começou a ser escrita Até o último livro Da Bíblia Demorou mais ou menos Mil e quinhentos anos E ninguém viveu Mais do que Novecentos e sessenta anos E é interessante Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas Que escreveram a Bíblia Escreveram em Situações diferentes Em tempos e épocas E viveram Em contextos Diferentes Uns eram ricos Outros eram pobres Uns estavam no palácio Outros estavam Na miséria Na pobreza até Mas todos Experimentaram A mesma coisa De Deus E todos eles Comprovaram As mesmas Características De Deus E é isso que faz Da Bíblia Apesar de ter Sessenta e seis Livros E passar por Todos esses Diferentes Processos Ser um único livro Chamado de A Palavra de Deus Então Isaías 64,4 Foi escrito Pelo profeta Isaías Porque desde a Antiguidade Não se ouviu Nem com os Ouvidos Se percebeu Preste atenção Nem com os olhos Se viu Um Deus Além de ti Que trabalha Para aquele Que nele Espera Versículo 5 Saíste ao encontro Saíste ao encontro Daquele Que se alegrava E praticava Justiça E dos que se lembram De ti Nos teus caminhos Eis que tiraste Porque pecamos Neles Isto é Nos teus caminhos A eternidade Para que sejamos Salvos Versículo 5 Eu quero que você Entenda Algumas coisas Deste versículo Isaías está Dizendo o seguinte Isaías Está dizendo Que nunca Se ouviu Falar Ninguém Chegou a ver Com os olhos Ninguém Teve Nenhum Tipo De Senso De ver Um Deus Como Este Deus O que Este Deus Faz O que Diz Aqui Neste versículo Você está Acompanhando Comigo Quem não Tem a Bíblia Por favor Consiga Uma Nunca Encontrou-se Um Deus Como Este Deus Que Ele Faz Ele Trabalha Você sabia Que Deus Trabalha Diga A pessoa Que está Pede Você Deus Trabalha E você Por exemplo Preste atenção Em uma Coisa Meu pai Um dia Disse uma Coisa Para mim Muito Interessante Ele Disse Todo Homem Trabalha Por Alguém E ele Disse Assim Quando Você É Jovem Novo Solteiro Bonito Então Você Trabalha Para Você Comprar Umas Roupas Bem Bonitas Você Quer Se Apresentar Bem Por Que Porque Você Quer Arrumar Uma Namorada Ela Não É Verdade Você Quer Impressionar Se Você Tem Condições Você Compre Um Bom Carro E O Carro Fica Sempre Limpinho É Um Mistério Eu Não Consigo Entender Isso Depois Que Caso O Carro Já Não Fica Mais Tão Limpo Assim Mas Antes Cheiroso O Carro Aquele Cheirinho Assim Parece Cheirinho De Chiclete Mas Aí Meu Pai Disse Assim Depois Que Você Arruma Uma Namorada Aí Você Trabalha Para Levar Namorada Em Algum Lugar Você Quer Pagar Um Restaurante Para Ela Comprar Um Presente No Dia Aniversário E Aí Depois Você Trabalha Para Casar Com Ela E Depois Se Caso Não Preciso Mais Falar Aí Você Tem Que Sustentar Sua Família E Num Certo Ponto Da Sua Vida Que Seus Filhos Já Cresceram Às Vezes Você Continua Trabalhando Para Se Aposentar E Assim Vai Assim O Tempo Todo Nós Estamos Trabalhando Por Alguém Mas Eu Quero Que Você Entenda Que O Tempo Todo Deus Está Trabalhando Por Nós Quantos Creem Nisso Pode Levantar A mão Não Paga Nada É Grátis Diga Assim Deus Trabalha Por Mim Mas Tem Um Detalhe Que É Muito Importante Para Quem De Fato Deus Trabalha O Versículo Mesmo Responde Obrigado Irmãzinha Deaconisa Para Quem Para Aqueles Que Esperam Nele Ok E diz No versículo 5 Tu saíste Ao encontro Daquele Que Se Alegrava E Praticava Justiça E Dos Que Se Lembram De Ti Eu Quero Que Você Veja O Seguinte Que Isaías Viveu Em Um Tempo Totalmente Diferente Do Outro Texto Que Nós Vamos Ler Mas Ele Recebeu Através De Deus Essa Palavra E Deus Está Dizendo Que Ele Trabalha Para Os Que Esperam Nele E Ele Vai Ao Encontro De Quem Daquele Que Pratica Justiça Daquele Que Se Alegra Em Praticar Justiça E Que Mais E Daqueles Que Lembram De Deus Olha Preste Atenção Quero Que Você Se Lembre Dessa Dessa Expressão Daqueles Que Se Lembram De Deus Então Eu Vou Fazer Uma Pergunta Para Ver Se Você Se Lembra Ao Encontro De Quem Deus Vai Aqueles Que Praticam A Justiça E Vão Ao Encontro Dele Ou Se Lembram Dele Perdão Que Lembram De Deus Irmãos Se Lembrar De Deus É Uma Das Coisas Mais Importantes Que Nós Temos Que Fazer Na Nossa Vida Ok Você Pode Estar Dizendo Assim Mas Eu Nunca Esqueço De Deus Mas Eu Quero Contar Uma História De Um Rei Nessa Noite Para Você Está Em Segunda Crônicas No Capítulo 14 É Um Rei Que Foi Rei De Judá Eu Tenho Que Falar Algumas Coisas Para Você Entender O Contexto Vamos Ler O Texto Depois Eu Falo O Que Eu Preciso Esclarecer Para Você Segunda Crônicas 14 Amém Quem Encontrou Diga Amém Quem Não Encontrou Diga Misericórdia Ok Diz Assim A Palavra E Abias Que Era O Outro Rei Dormiu Quer dizer Morreu Viu Irmãos Com Seus Pais E O Sepultaram Na Cidade Davi E Asa Seu Filho Reinou Em Seu Lugar Nos Seus Dias Esteve A Terra Em Paz Dez Anos E Asa Fez O Que Era Bom Ele Fez O Que É Bom E Reto Os Olhos Do Senhor Seu Deus Porque Tirou Os Altares Dos Deuses Estranhos E Os Altos E Quebrou As Imagens E Cortou Os Bosques Verso E Mandou A Mandou Judá Que Buscasse Ao Senhor Deus De Seus Pais E Que Observasse A Lei E O Mandamento Também Tirou De Todas As Cidades De Judá Os Altos E As Imagens E Sob Ele O Reino Esteve Em Paz E Edificou Cidades Fortificadas Em Judá Porque A Terra Estava Quieta E Não Havia Guerra Contra Ele Naqueles Anos Porquanto O Senhor Lidera Repouso Disse Pois A Judá Edifiquemos Estas Cidades E Cerquemos De Muros E Torres Portas E Ferrolhos Enquanto A Terra Ainda É Nossa Pois Buscamos Ao Senhor Nosso Deus Perdão Buscámo-lo E Deus Repôs De Todos Os Lados Edificaram Pois E Prosperaram Therefore He Said To Judá Let Us Build These Cities And Make Walls Around Them And Towers Gates And Bars While The Land Is Yet Tinha Asa Um Exército De Trezentos Mil De Judá Que Traziam Grandes Escudos E Lanças E Duzentos E Oitenta Mil De Bejamim Que Traziam Escudo E Atiravam Com Arco Todos Estes Eram Homens Valentes Até Até aqui Por Enquanto Que Deus Abençoe Sua Palavra Lida Eu Quero Que Você Entenda Um Contexto Histórico Aqui Também Nos Dias De Salomão Rei De Israel Salomão Foi Filho De Davi E Foi Aquele Que Construiu O Templo De Deus A Bíblia Diz Que Salomão Foi Um Homem Muito Abençoado Mas Salomão Todo Mundo Sabe E Conhece Salomão Pela Fama De Quantas Mulheres Ele Tinha Você Pode Saber Nada De Salomão Mas Quase Todo Mundo Sabe Que Ele Tinha Trezentas Esposas E Sete centas Concubinas E Como Foi Que Ele Conseguiu Todas Essas Mulheres Ele Era Um Homem Muito Poderoso O Seu País Era O País Que Imperava Naquela Época Então Os Outros Reis Tinham Medo De Salomão E Eles Então Cada Vez Que Eles Faziam Algum Tipo De Negócio Com Salomão As Vez Os Negócios Não Eram Nem Comprados Eles Enviavam Presentes Para Salomão Mandavam Cavalos Mandavam Madeira Ouro E Prata A Bíblia Diz Que No Tempo De Salomão Ele Era Tão Rico Que A Prata Não Tinha Valor Só Que Contava Era Ouro Para Você Ter Uma Ideia Mas Esses Reis Das Outras Nações Eles Enviavam As Filhas De Presentes Para Salomão E Isso Era Uma Estratégia De Guerra Porque Eles Achavam Assim Se Salomão Se Casar Com A Minha Filha Ele Não Vai Atacar O Meu País E Salomão Permitiu Isso Mas Isso Causou Um Problema Terrível Para Salomão Porque A Bíblia Diz Que Depois Quando Ele Chegou A Ser Velho Disse Que Ele Se Deixou Corromper Por Essas Mulheres Porque Essas Outras Mulheres Nos Seus País Eles Não Adoravam O Deus O Nosso Deus O Deus Israel Então Quando Ele Já Era Velho Então Elas Persuadiram A Ele Construir Templos Para Os Deuses Delas Dentro Da Ação De Israel Às Vezes Até Dentro Do Palácio E Não Parou Por Aí Elas Conseguiram Que Ele Mesmo Fosse Adorar Esses Deuses Com Elas E Deus Ficou Extremamente Revoltado Contra Salomão Por Causa Disso E Deus Então Falou Salomão Eu Não Vou Te Tirar Do Reino Mas Quando Você Morrer O Próximo Reino De Israel Será Dividido E Assim Aconteceu Esse Reino Foi Dividido Depois Salomão Morreu E Ficou Então O Reino De Judá E O Reino De Israel E O Reino De Judá Ficava No Sul E A Capital Era Jerusalém E O Reino De Israel Era No Norte E A Capital Ficou Samaria Eu Estou Falando Isso Para Você Poder Entender O Que Está Acontecendo Na Bíblia Porque Se Você Não Tiver Esse Conhecimento Você Não Vai Ter Entendimento Do O Está Acontecendo E Aqui No Capítulo 14 Depois Desse Reino Ser Dividido Já Não Eram Mais Os Filhos De Salomão Mas Talvez Os Netos Ou Bisnetos De Salomão Que Estavam Reinando E Aqui Diz Que Um Desses Sucessores Assumiu O Reino De Judá Mas Eu Quero Que Você Entenda Que Na É É É É É É É É É Entrou Na Nação De Israel E Jeroboão Que Foi Um Dos Sucessores De Salomão Ele Levou Israel A Adorar Outros Deuses E Isso Desagradou Muito A Deus E Com Certeza Esse Não É O Meu Tema Nessa Noite Mas Eu Quero Que Você Entenda Que Deus Trabalha Para Aqueles Que Esperam Nele Mas Esse Texto Diz Que Esse Rei Fez Tudo Que Era Reto Aos Olhos De Deus E O Que Ele Fez Que A Deus O texto Que Nós Lemos Fala Quando Ele Assumiu O Reino Ele Tirou Os Altares Que Foram Dedicados A Esses Outros Deuses Ele Quebrou Ele Destruiu Despedaçou As Imagens Ele Cortou Os Bosques Que Bosques Eram Esses A Bíblia Fala Que O Povo Daquela Épo Os Povos Pagãos E Não Só Na Bíblia Fala Isso Mas Toda História Fala Disso Que Os Pagãos Costumavam Adorar Árvores E Havia Deus Havia Dado A Ordem Quando Vocês Entrarem Nessa Terra Não Adorem Os Deuses Que Eles Adoram E Eles Então O Faziam Eles Reservavam Alguns Lugares Especiais Nos Altos Dos Montes E Eles Plantavam Árvores Naquele Lugar E Aquelas Árvores Eram Sagradas E Eles Adoravam Aquelas Árvores Eles Ofereciam Sacrifícios Aos Pés Daquelas Árvores E Uma Das Coisas Que Esse Rei Fez Ele Cortou Essas Árvores E Ele Depois Mais A Frente Aqui Fala É Muito Interessante No Versículo 4 Diz Que Que Foi Que Ele Fez Que Diz Na Sua Bíblia Se Tem Bíblia Que Diz Na Sua Bíblia Ah Eu Não Ouvi Ainda Que Foi Que Ele Fez Ele Mandou O Povo Fazer Algo Que Foi Que Ele Mandou O Povo Fazer Ele Mandou O Povo Buscar A Deus Irmãos Eu Quero Abrir Um Parênteses Eu Quero Que Você Entenda Algo Muito Especial Cada Vez Que Uma Restauração Precisa Ser Feita Uma Restauração Inclusive Espiritual Alguém Tem Que Virar A Mesa Alguém Tem Que Tomar Uma Atitude E Geralmente Esse Alguém Tem Que Ser O Líder E se O Líder Não Tomar Uma Postura Deus Cobra Do Líder É Muito Importante A gente Entender Isso Existe Um Conceito Hoje Que Não É Certo Às Tô Tô Mas Não Oro Tem Quem Faça Eu Orar Eu Não Vou Cantar Estou Com vontade De Cantar O Ministrante Coitado Só falta Morrer Só falta Morrer Ai Irmãos Canto Pelo Amor De Deus Essa Atitude Agradou A Deus Ele Diz O Texto Que Deus Diz O Rei Mandou O Povo Buscar A Deus E Não Só Isso Ele Mandou Que O Povo Observasse A Lei De Deus Mas O Que Aconteceu Quais Foram Os Resultados Disso A Bíblia Fala Aqui Diz Que Nesses Dias Houve O Que Irmãos Houve Paz Que Tipo De Paz Eles Não Estavam Sendo Atacados Por Nenhum De Seus Inimigos Então O Rei Tomou Uma Posição Ele Disse Assim Olha Vamos Construir Cidades Vamos Construir Muros Vamos Aproveitar Que Deus Está Do Nosso Lado Não Que Deus Resolva Mudar De Lado Mas Ele Disse Vamos Nos Fortificar E De Fato Eles Construíram Aqui No Versículo 7 Olha O que Ele Diz Ele Diz Assim No Meio Do Versículo Diz Disse Pois Judá Ajudá Edifiquemos Estas Cidades E Cerquemulas De Muros E Torres Portas E Ferrolhos Quanto Enquanto A Terra Ainda É Nossa Pois Qual Era A razão Pois Buscamos O Senhor Nosso Deus Buscamos E Ele Nos Deu Repouso De Todos Os Lados E O Que Eles Fizeram Edificaram E Prosperaram Primeira Coisa Que Eu Quero Que Você Entenda É Que Quando Nós Nos Dispomos A Buscar Ao Senhor Isso Precisa Ser Um Compromisso Da Nossa Parte Mas Eu Quero Que Você Entenda Que Buscar O Senhor Simplesmente Por Buscar Não Resolve Muito As Coisas Mas Pastor O que Você Está Falando É Que Buscar A Deus Tem Muita Gente Que Busca Deus Mas Tem Muita Gente Que Busca Deus E Continua Com Adorações Paralelas O que Você Está Falando Pastor Naquele Momento Irmãos A Nação Estava Cheia De Idolatria Cheia De Coisas Que Não A Deus E Qual Foi A Primeira Coisa Que O Rei Fez Limpou A Cidade Irmãos Se Nós Colocarmos Um Determinarmos No nosso Coração De Buscar A Deus Nós Temos Temos Buscar A Deus Mas Nós Também Temos Que Limpar O Nosso Coração Nós Temos Que Limpar A Nossa Alma Nós Temos Que Limpar Nossa Casa Porque Se Nós Buscarmos A Deus E Não Limpar A Nossa Casa Seremos Como Isaías Falou De Israel No Capítulo 1 Do Livro De Isaías O que Diz Lá Isaías 1 Deus Diz Assim Olha Vocês São Demais Vocês São Pecadores Vocês Estão Todos Estão Contaminados Da Cabeça Aos Pés E Sabe O que As Festas Que Vocês Fazem Para Mim Os Cultos Que Vocês Me Oferecem As Reuniões De Louvor E Adoração Cheira Mal Estou Cansado De Sofrer Já Viu Deus Falar Isso Cansado De Sofrer Cada Vez Que Nós Chegamos Na Presença De Deus Ou Tentamos Ir A Presença De Deus Para Oferecer A Deus Sacrifício Oferta Louvor Culto Mas Quando Não Limpamos A Nossa Vida Cheira Mal A Deus É Importante Nós Sabermos Disso Irmãos Porque É Gostoso Ouvir Um Versículo Como Isaías 64 4 O que Diz Isaías 64 4 Deus Faz O que Deus Trabalha Para Aqueles Que Esperam Nele Eu Poderia Pregar Somente Isaías 64 4 E Deixar Todo Mundo Sair Daqui Feliz Da Vida Deus Trabalha Para Mim Deus Trabalha Para Eu Não sabia Se tinha Contratado Um Funcionário Eu Não sabia Que Você Tinha Contratado Um Trabalhador Deus Não É O Seu Funcionário Mas Deus Vai De Encontro Aqueles Que Estão Honrando Seu Nome Você Está Honrando O Nome De Deus Aí Você Pode Dizer Deus Sim Ele Está Trabalhando Porque Eu Estou Esperando Nele Era O Que Estava Acontecendo Aqui Mas Havia Uma Confiança Desse Rei Em Deus E Como É Que Nós Podemos Saber Disso Aqui No Versículo Oito Diz Que Ele Tinha Um Exército Abre A sua Bíblia Está Com A sua Bíblia Aberta Segunda Crônicas 14 8 Que Que Diz Que Ele Tinha De Quantas Pessoas Era O Exército Dele 580 Mil Homens Muita Gente Não Tem Mais Soma Mais 3 Muita Gente Mas O que Que Aconteceu Olha o Versículo 9 No Versículo 9 Diz Que O Rei Etíope Ele Se Levantou Contra O Rei Asa Mas Quantos Soldados Tinha O Rei Da Etiópia Ele Tinha Um Milhão De Soldados E Tinha Mais Trezentos Carros De Ferro Israel Judá Não Tinha Carro De Ferro E Tinha A Metade Dos Soldados E Agora O que Vamos Fazer Que Foi Que Ele Fez Versículo 11 Ah Ele Clamou Ao Senhor E Que Foi Que Ele Disse Ao Senhor Senhor Versículo 11 Senhor Nada Para Te Ajudar Quero Poderoso Quero De Nenhuma Força Ajuda-nos Pois Senhor Nosso Deus Porque Em Ti Confiamos E No Teu Nome Viemos Contra Esta Multidão Veja Bem Senhor Tu És Nosso Deus Não Prevaleça Contra Ti O Homem Irmãos É É Interessante Que Nesse Ponto Aqui Ele Clama A Deus E Deus Faz Se Você Lê Depois Ou Agora Você Vai Ver O Que Aconteceu Deus O Ajudou E Deus Veio E Fortaleceu O Exército Do Rei Asa E Ele Venceu Os Etíopes E Ele Perseguiu Os Etíopes E Ele Pegou Tudo Que Eles Deixaram Para Trás E Diz Que Os Etíopes Fugiram E Não Ficou Força Nenhuma Neles Somente O Nosso Deus Pode Fazer Isso Somente O Nosso Deus Pode Nos Dar Força Para Vencer Um Exército Maior A Minha Pergunta Para Você Nessa Noite É Como Tem Sido As Suas Batalhas Ai Pastor Mas Está Difícil Quando Eu Olho É Uma Multidão Contra Quando Eu Olho O Tamanho Dos Meus Problemas Eu Não Posso Ver Onde Eles Terminam Ai É Problema Financeiro Pastor É Problema De Saúde Pastor É Problema Na Minha Família Pastor É No Meu Casamento Pastor É Nos Meus Filhos É O Meu Chefe E Nós Talvez Olhamos A Nossa Volta E Vemos Tantos Problemas Mas Eu Quero Que Você Saiba Uma Coisa Muito Importante Se Você Confia No Senhor Ele Está Com Você E Por Você Se Você Oferecer A Ele A Sinceridade Do Seu Coração E Tirar Da Sua Vida Tudo Aquilo Que Não Agrada Ele Ele Te Fortalecerá E Não Haverá Oponente Para Você Ele Te Sustentará E Ele Te Dará Vitória Você Crê Nisso Então Diga Amém Mas Queridos A História Não Termina Aqui Deus É Um Deus De Aliança Deus É Um Deus De Aliança Deus Sempre Agiu Através De Pactos Deus Fez Um Pacto Com Noé Qual Foi O Pacto Deus Fez Com Noé Irmãos Nunca Mais Destruiria A Terra Com Água Mas Para Tristeza Daqueles Que Amam Esse Mundo Vai Ser Destruído Com Fogo Diz A Bíblia Deus Fez Um Pacto Com Abraão Ok Qual Foi O Pacto Deus Fez Com Abraão Multiplicarei A Tua Descendência Te Abençoarei Tu Serás Uma Benção Em Ti Serão Benditas Todas As Famílias Da Terra Deus Fez Uma Aliança Com Davi Qual Foi A Aliança Que Deus Fez Com Davi Que A Casa De Davi Governaria Eternamente Deus Fez Pactos Com Tantas Pessoas E Deus Ainda É O Mesmo Deus É O Deus Que Honra Os Pactos Se Você Fizer Um Pacto Com Deus Ele Te Honrará Mas Sabe Depois Daquela Grande Vitória Que O Rei Asa Teve Contra Os Etíopes Veio um profeta E falou Com Ele E o profeta Falou Muitas Coisas Mas Uma Das Coisas Que O Profeta Falou É Muito Importante Vira A Página Para Capítulo 15 Capítulo 15 Segundo Crônicas Versículo 2 Não Se Canse Porque Essa Palavra É Para O Seu Coração Versículo 2 Diz Que E O Profeta Saiu Ao Encontro De Asa E Disse Ouvi Me Asa E Todo O Judá E Bejamim O Senhor Está Convosco Enquanto Vós Veja bem Enquanto Vós Com Ele Enquanto Vós Estais Com Ele E Se O Buscardes O O Achareis Ele Se Deixará Ser Encontrado Porém Se O Deixares Qual É A Promessa Ele Vos Deixará Verso 2 Says Olha O que O Profeta Está Dizendo Deus Está Com Você Não Tem Nada Errado Com Isso Deus Está Mesmo Mas Ele Dá Um Alerta Qual É Alerta Que Ele Diz Deus Está Com Você Enquanto Você Estiver Com Ele Mas Se Você Deixar Deus O Vai Acontecer Ele Também Te Deixará Irmãos Nós Às Vezes Temos Uma Ideia Muito Errada De Deus Às Vezes Nós Pensamos Que Apesar De Todas As Nossas Infidelidades Com Deus Apesar De Que Nós Somos Falhos Nós Podemos Falhar Mas Nós Não Podemos Entender Porque A Bíblia Não Diz Isso Apesar De Dizer Que Deus É Um Deus De Graça E Misericórdia Que Simplesmente Vamos Abandonar Deus Não Não Podemos Dizer Que Simplesmente Vamos Abandonar A Deus E Tudo Vai Estar Bem Não Vai Ele Pode Te Sustentar Pela Misericórdia A Bíblia Diz Que Deus Nos Atrai Com Cordas De Amor A Misericórdia Do Senhor É Nova Cada Dia Mas Nós Precisamos Ter Atitude De Arrependimento Diante Deus Como Diz O Ditado Errar É Humano Não É Verdade Todos Nós Erramos Mas Nós Temos Que Ter Uma Atitude De Arrependimento E Naquele Momento O que Tinha Aconte Eles Tinha Ganho Uma Guerra Fenomenal Foi Ou Não Foi 580 Mil Contra Um Milhão E Ganha A Batalha Não É Uma Vitória Fenomenal Aí Vem O Profeta E Fala Algumas Coisas Olha o que O Profeta Diz No Versículo 7 Esforçai Esforçai Vos Isso E Não Desfale As Vossas Mãos Porque A Vossa Obra Tem Uma Recompensa Olha Irmãos Agora Quando o Profeta Fala Isso O Rei Tem Uma Atitude Muito Positiva Diz Que Ele Chamou Todo Israel Aliás Todo Judá E Ele Fez Uma Aliança Com Deus Qual Foi A Aliança Que Ele Fez Com Deus Ele Fez Uma Aliança De Buscar A Deus Veja Versículo 12 Diz Que Entraram Na Aliança Para Que Irmãos Está Com Segunda Crônicas 15 12 Entraram Em Aliança Para Que E Isso Para Buscar O Senhor De Todo Coração De Toda Alma Lembra Que Eu Disse Deus É Um Deus De Que Irmãos Deus De Que Irmãos De Pactos De Aliança Presta Atenção Em Uma Coisa Irmãos Quantas Vezes Nós Temos Votado Nós Temos Feito Compromisso Com Deus Muitas Vezes Não Mas eu Quero Que Você Saiba De Uma Coisa Aliança Com Deus Propósito Com Deus É Para Ser Mantido No Dia Da Alegria No Dia Da Vitória Mas Também No Dia Da Tristeza No Dia Da Angústia As Vezes Nós Estamos De Bom Humor E Vemos A Casa Do Senhor Com Toda Alegria A Quanta Bancária Está Bonita Sabe Que Isso Vários zeros Mas Tem Outros Números Grandes Para Esse lado Aleluia Que Deus Bom Oh Maravilha Senhor Vou Te Louvar Oh Aleluia É Só Falta Falar Línguas Estranhas De Alegria Senhor Vou Te Honrar Vou Até Fazer Um Cheque Você Desimista Fiel Mas Sabe O que Acontece Irmãos Outros Buscam A Deus Por Falta De Opção Como É Isso Pastor Ah Eu Estou Sem Trabalho Não Tem Dinheiro Não Tem Plano De Saúde Meu Filho Adoeceu Adoeceu Ficou Doente E Aí O que Que Eu Faço Eu Dobro Meu Joelho Diga Ah Senhor Tem Misericórdia Eu Preciso De Ti Senhor Faz Um Milagre Mas Se A Minha Conta Está Cheia Se Eu Tenho Um Plano De Saúde Se Eu Estou Assim Ah Que Eu Vou Orar O Que Eu Vou Eu Vou Ali Vou Levar Meu Filho Onde É O Melhor Médico Aqui Da Cidade Eu Estou Dizendo Que Você Não Deve Ir No Médico Irmãos Não Me Entenda Mal Eu Eu As 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 Eu Quero Que Você Entenda As Vezes É O Princípio De Buscar A Deus O Que Aconteceu Com Esse Rei Foi Exatamente O Que Estou Dizendo Ele Estava Bem Com Deus Deus Estava Com Ele Deus Estava Trabalhando Para Ele De Repente Depois De Muitos Anos Dez Anos Diz A Bíblia Que Se Levantou Diz Que O Rei De Israel Lembra Que Eu Falei Que O Reino Estava Dividido Resolveu Cercar Israel Para Que Os Israel Não Passassem Para Judá E Nem Os De Judá Passasse Para Israel E Aí Ele Ficou Com Medo O Que Ele Fez Da Outra Vez Quando Foi Com Os Etíopes Ele Orou A Deus Mas Agora Ele Fez Outra Coisa Ele Foi Entrou No Templo De Deus Pegou Tudo Que Era Consagrado A Deus No Capítulo 16 Versículo 2 Ele Tirou A Prata Tirou O 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 E Ele Fez Isso Ele Falou Olha Eu Eu quero que você desfaça o trato que você tem de proteger Israel. E eu quero que você fique do meu lado. Irmãos, e diz a Bíblia que, dessa vez, Deus mandou outro profeta falar com o rei. Mas, dessa vez, a mensagem era diferente. Diz assim, olha, o que você fez muito me desagradou. Olha o que diz o versículo 9 do capítulo 16. Aliás, perdão, versículo 7. Naquele mesmo tempo, veio a Nani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe, Porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor? E não no Senhor. O que vai acontecer agora? O exército da Síria escapou da tua mão. Sabe o que é isso, irmãos? Ele fez um acordo com o inimigo. Sabe, às vezes, quando você está no aperto, na dificuldade, que você precisa de uma solução para a sua vida, o diabo está sempre disposto a fazer um acordo com você. Para te dar aquilo que você acha que Deus não está te dando. Quantos já tiveram essa tentação, assim? Olha, eu tive muitas vezes. Sabe aquele dia que você está brabo com a sua esposa? Você sabe aquele dia que você está brabo com a sua esposa? Porque senão fica estranho. Você está brabo com a sua esposa, você pensa assim, Puxa, por que eu casei com essa e não com aquela? Você diz assim, por que eu casei com essa e não com a outra? Aí o diabo vem e diz assim, mas ainda está em tempo! Deixa essa e vai com a outra! Misericórdia, mas é verdade! Você está lutando para ganhar o seu dinheiro suado! Trega seu dismo! Parece que as coisas não andam como você quer! Mas parece que as coisas não andam do jeito que Deus quer! Mas elas não podem! Têm que andar do jeito que Deus quer! Aí você diz, aí vem o diabo! E aí você diz, e aí o diabo vem para você, e diz, eu tenho algo bom para você! Olha, faz o seguinte, pai, para com isso! Isso é bobeira! 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 Esse outro negócio aqui, você pode ficar rico! Essa outra coisa que você pode fazer aqui, você vai ficar rico! Só tem uma coisinha que você tem que fazer! E essa coisinha é que é o grande problema! É tudo que o diabo quer! Ele quer que você faça um pacto com ele! Ele quer que você faça uma aliança contra o seu Deus! Para que você tenha aquilo que você acha que não tem! Ele quer que você faça um pacto contra o seu Deus! Ele quer que você confie no homem e não nele! Ele quer que você confie no homem e não nele! Olha o que Deus diz! Olha o que Deus diz! Versículo 9! Versículo 9! De capítulo 16! Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra! Para quê? Para mostrar-se forte! Para quem? Para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele, irmãos! Deus está lá do céu! Deus está lá no céu! Olhando para você! Seu coração é perfeito! Ok! Então, esse aqui eu vou ajudar ele! Ah, pastor, então eu vou ficar rico! Bom, então, pastor, isso significa que eu vou ficar rico? Não! Não! Mas Deus vai te ajudar! Deus vai te proteger! Deus vai te proteger! Você crê nisso? Você acredita nisso? Nunca se ouviu! Nem se viu! Um Deus como o nosso Deus Que trabalha Para aqueles que confiam Que esperam nele É fácil confiar no Senhor? No dia da vitória é Mas no dia da tribulação não Porque parece que nunca chega Mas vem Porque a vitória do Senhor vem A vitória do Senhor vem Para aqueles que mantêm O coração reto No dia da aprovação Ele está procurando Se o seu coração é reto O que nós precisamos entender, irmãos É que se nós Permanecemos firmes com Deus Fieis a Ele Ele cuida de nós Mas o rei tomou Uma posição diferente Por que, irmãos? Porque hoje nós passamos Por uma aprovação Mas amanhã tem outro teste E depois vai ter outro teste E você precisa ser aprovado Em todos Quantos já passaram Provas aqui? Lutas Todos nós Quantas vitórias Deus já nos deu? Muitas E por que Vai ser diferente amanhã? Não vai ser diferente Porque o mesmo Deus Que teve ontem com você Vai estar amanhã com você Vai estar hoje com você Vai te dar vitória Mas você precisa ser aprovado No teste de hoje Mas você precisa ser aprovado No teste de hoje E qual é o teste? Até Jesus foi tentado Hoje É um novo teste Amanhã Será outro Não se preocupe Não se preocupe Depois de amanhã Terá outro Pastor, mas eu não aguento Claro que aguenta Por que? Posso todas as coisas Em Cristo Que me fortalece Isaías Isaías diz assim Ah, tu dá Força Alcançado E tu renova as forças Aquele que não tem Nenhuma força Tu não tem mais forças? Deus tem força Para você Você crê nisso? Onde está a força de Deus? Está com Ele Através do Seu Espírito Ele vem Ele vem Nos renova Mas nós precisamos Admitir, irmãos Nós precisamos Admitir Reconhecer Que? Quando não Quando não temos forças Não é bancar o valente Sem ser valente Foi o que o rei Tentou fazer Ele fez isso Ficou com raiva Do profeta Castigou o profeta Mandou batendo O profeta Oprimiu O povo E depois Ficou doente E depois Deu problema Nos pés No versículo 12 E apesar disso Ele não Buscou o Senhor Tem gente Que apesar de Deus Pegar ele Assim Dar uma surra Ele não Se rende E aí Deus Aperta mais Ele não se rende Ainda Olha o que aconteceu Versículo 12 Diz Diz Aza caiu doente De seus pés E sua doença Era em extremo grave Contudo Na sua Enfermidade Não Buscou Ao Senhor Mas antes Quem que ele Buscou? Os médicos Coitados Aí foi Deus botou ele Para dormir Versículo 13 Mas foi para dormir Dormir? Não Morreu o homem Mas foi para dormir? Não Foi para morrer Ele morreu Temos a história De um homem Que experimentou As duas coisas Experimentou O melhor de Deus E depois Rejeitou A Deus Não é a história Desse rei? Tomou atitudes Tão maravilhosas Purificou Israel Mandou o povo Adorar a Deus E depois Ele mesmo Saiu fora Não é isso Que Deus Tem para você Hoje é tempo De restauração Hoje é tempo De você Consertar Os erros Do passado Deus ainda Espera Por você Ele vai De encontro Aos retos De coração Não adianta Que você Não consegue Fazer Conta De poupança Com Deus Não importa Você não consegue Fazer Conta De poupança Com Deus Você não consegue Você não consegue Uma Senhor Mas já fiz Tanta coisa Boa Eu já fui Uma pessoa Tão boa Senhor Não existe Poupança Com Deus Nossa vida Com Deus É hoje É agora O adoramos Ele Em espírito E em verdade Nos prostramos Diante do seu trono Recebemos A graça Dele A proteção A força O cuidado Vivemos Ou rejeitamos E morremos Vamos ficar em pé Te louvo Senhor Por essa noite Nunca vimos um Deus Como Tu Tu és fiel Tu cuida de nós Tu renova As nossas forças Pai Nessa noite Nós precisamos Da Tua força Nós precisamos Da Tua graça Nós precisamos Do Teu renovo Senhor Vem Senhor Sobre nós Vem Senhor Sobre nossa vida Vem Senhor Sobre a nossa família Vem sobre as nossas casas Se você quer Essa bênção De Deus Clama a Deus Abre a tua boca É você e Deus Ele diz Só um intercessor Entre Deus E os homens Esse é Jesus Deus quer ouvir Da Tua boca Se você quiser Vem à frente Venha à frente Renova a sua aliança De buscar a Deus Faça isso Se você quiser Se você sentir vontade Se você Olha para aqueles Que estão Renovando a aliança Contigo Tu és um Deus Que trabalha Para aqueles Que esperam Em Ti Senhor Tu és um Deus Poderoso Pai Deus A tua palavra Diz Que se o justo Retroceder A tua alma Não tem prazer Nele Mas Senhor Dá-nos força Para a fé Para a fé Que precisamos Para hoje Para essa semana Para nossa vida Levanta a tua igreja Pai Não em um evangelho Baseado Senhor Em apenas Palavras bonitas Palavras agradáveis Aos ouvidos Dos homens Mas palavras De compromisso Contigo Com teu reino Com a tua justiça Com a verdade Do Senhor Levanta Senhor A tua igreja Neste lugar Como testemunho Senhor De que tu estás Abençoando E prosperando Este lugar Levanta Uma voz profética Neste lugar Senhor Ó Deus Não queremos ser A igreja Senhor Ó Deus Que simplesmente É a igreja Do momento Mas queremos ser A igreja Do Senhor Jesus Que diz Que tu disseste Edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão Contra ela Senhor Senhor Que a mensagem Corte as ataduras As correntes Que prende Que amarra As pessoas Da tua presença Mas que Senhor Ministra Manifesta O teu poder Em nome de Jesus Amém Senhor Amém Olá Para você Que ficou até agora Assistindo o nosso culto Para mim Para nós Para a nova geração Foi um prazer Nós nos sentimos Muito honrados Com a tua presença Não importa Onde você esteja Não importa Que país Você esteja O que mais importa É que você tenha Escutado E tenha entendido A palavra de Deus E que você possa Aplicar a palavra de Deus Para a sua vida Um grande prazer Realmente Nós queremos Abençoar tua vida Mas também queremos Ser abençoados Por você Lembre-se De pedir a Deus De orar a Deus Pela nossa igreja Para que esse ministério Cresça Ore por nós Para que as pessoas Que ainda não tem Uma igreja perto Ou não tem De alguma maneira Por algum outro motivo A mesma oportunidade Que nós temos De vir a uma igreja Eles possam ter também É muito importante Eu quero que você entenda A sua presença Na igreja É a sua comunhão Com o corpo de Cristo Mas nós estamos Providenciando isso Essa transmissão Para que você possa Ter a oportunidade De ouvir a palavra De ser edificado De ser abençoado Muito obrigado E que Deus abençoe A tua vida Em direção